Bem amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com imagens diretas, antiguidade é posto. E aí Caio, vai pra cima, ignora, joga com regulamento de baixo do braço, o que você espera? Não, acho que são duas equipes extremamente ofensivas, que tem muito volume de jogo e jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento. Esses caras jogam no extremo, jogam no máximo, não tem como dosar e jogar pelo resultado. Acho que vai ser um jogo aberto, de muitas chances de gol, e se a gente der um pouquinho de sorte, muitos gols dos dois lados. Au! Tomiza o árbitro! Rolou a bola! Tentando identificar os jogadores logo no princípio. Aí as primeiras movimentações. Vamos buscar jogo a marcação, elas são quatro por ali. Na verdade, diria, juros cinco marcadores, quatro, mas ali é lateral. Mas eles são, é, porque não tem como você fugir pra aquele lado ali, né? E eles fazem isso com um sincronismo muito grande, quer dizer, tem sempre dois, três jogadores na mesma jogada defendendo. E eles fazem isso com um sincronismo muito grande, quer dizer, tem sempre dois, três jogadores na mesma jogada, 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 tem Bateu para o gol. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Nós voltamos já já. Um jogo de intervalo para você. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Zero a zero. Mas a gente está vendo o que você esperava. Está do jeito que eu esperava. O problema é o seguinte. É difícil você tomar uma decisão de como jogar. Então é muito difícil você tomar uma decisão numa hora dessa. Você tem que escolher o jogador certo. E tentar tirar de qualquer maneira a criatividade. Porque é uma coisa muito difícil. Lançamento na frente. Se posiciona para receber a frente. O homem vai lá para frente. O homem vai lá para frente. Carrega. Já bota mais pressão. Já faz jogada mais aguda. A abertura é boa. Bateu. 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 Aí a substituição. Bateu. 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 Ele entrou e decidiu o jogo. Está definindo o placar até aqui. Para cima na marcação. Foi direto pela linha de fundo. A picoar para o final de jogo. A picoar para o final de jogo.